E em meio ainda a um volume abundante de milho no Brasil, proveniente da safra passada, Santa Catarina estuda importar o cereal do Paraguai. A situação iria abastecer os cenários da suinocultura e avicultura do Estado, já que Santa Catarina é um grande Estado criador destes animais. O Estado não tem uma produção muito significativa de milho e com isso normalmente importa dos demais Estados. Trazer o milho do Paraguai ficaria 70% mais barato aos catarinenses, de acordo com um estudo feito pela Secretaria de Agricultura do Estado. Hoje em dia, o grão que é trazido do Estado do Mato Grosso, por exemplo, representa quase o dobro do preço daquele que se fosse trazido do Paraguai. O estudo, que mostra a chamada rota do milho, caso ela dê certo, vai fazer com que o cereal saia do Paraguai, passe pela Argentina e entre no Paraná. através do município de Dionísio Serqueira. Caso esse trajeto funcione, ele terá a dimensão, o percurso de 354 quilômetros. Já do município de Chapecó, que é um grande centro de distribuição em Santa Catarina, o percurso teria aproximadamente 555 quilômetros. O trajeto representa quase metade do percurso dos caminhões vindos do Estado do Mato Grosso. Bom, as autoridades de Santa Catarina, do Paraguai e da Argentina, têm se reunido para discutir essa situação. Ainda há alguns entraves que prejudicam com que isso dê certo, como a situação de infraestrutura em Santa Catarina para receber esses caminhões vindos de fora. Por enquanto, a Secretaria de Agricultura do Estado continua apoiando essa decisão e diz que a situação não vai afetar o mercado do milho para o produtor catarinense. O secretário adjunto da Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado, Ayrton Spies, disse o seguinte, O produtor de milho não vai ficar prejudicado. Na verdade, ao fortalecer a produção de suínos e aves e o aumento desta produção, vai aumentar o consumo. E o milho mais próximo vai ser sempre o milho catarinense. É o primeiro a ser comprado e o primeiro a ser consumido.